Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. 4 a 1 aqui a representar e qual é o sentimento de antecipadamente ser o campeão desta Liga de Futebol de Luanda? Bem, é um sentimento de satisfação, de alegria, de haver cumprido. É bem verdade que ainda temos algumas metas por conquistar. E por isso não gostei muito deste jogo de hoje, que a minha equipa fez. Poderíamos fazer um jogo melhor, porque já sem pressão nenhuma, o jogo deveria ser muito melhor. Porque nós ainda temos algumas metas por conquistar e é isso que eu tento passar para eles, para não relaxarem. Porque nós estamos agora com, acredito que 92 ou 93 golos. Nós temos a meta de querer chegar a 100 golos. Temos a meta, hoje sofremos um golo, não queríamos sofrer, porque temos a meta também de querer ser a equipa menos batida do campeonato. Estou feliz pelo Maninho, porque fez mais dois golos. Tem estado, neste momento, está em diferença de uns quatro ou cinco golos do segundo melhor marcador. Esses são os grandes objetivos que nós temos agora nesses últimos quatro jogos. E vamos dar tudo para que consigamos esses objetivos também. Professor Flávio Amado fez história como jogador, agora fez história como treinador. É o pente campeão desse Petro de Luanda B e o tricampeão do Petro de Luanda, o sênior. Qual é o segredo de tanto sucesso, professor? Bem, sucesso nenhum, ou segredo nenhum. É acordar todos os dias às quatro e meia, às cinco horas, vir trabalhar, dar o meu máximo aqui no clube, em prol do clube. E, claro, com o trabalho e com muita dedicação, as coisas aparecem naturalmente. Uma pergunta que não se quer calar, professor. Depois dessa, já sonha em treinar uma das equipas principais do nosso girabala? Eu estou sempre aberto para propostas. Isso, às vezes, as pessoas têm estado a ver o meu trabalho. Eu não tenho essa forma de ser, de procurar, ir atrás e pedir, essas coisas não é comigo. Eu vou esperar que alguma equipa me dê essa oportunidade. E, quando der, vou tentar ser o mesmo, trabalhador, e dar o meu máximo para poder ajudar a equipa que eu estiver. Só para reiterar, se aparecer uma equipa principal do girabala, por exemplo, a convidá-lo a treinar a equipa, o professor está disposto a abraçar o desafio? Bem, eu estou bem disposto e, claro, para isso também tem que haver algumas condições e algumas melhores, principalmente financeiras, do que aquilo que eu tenho no Petro do Luan. Reiterados os votos de felicitações, professor Flávio Amado. E, agora, a última, a quem dedica, que não se quer calar, a quem dedica esta vitória e esse título? Bem, claro, em primeiro lugar, a minha família, né? Mãe, minha esposa, meus filhos e, claro, os meus jogadores também, que têm me aturado, têm dado tudo para que o meu sucesso também, eu consiga alcançar os meus sucessos. Então, claro, eu dedico isto a todos eles. Muito obrigado, professor Flávio Amado. Obrigado. Obrigado. E continuação de uma boa festa. Obrigado. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.